A nossa história se chama O Amor Desconhecido. Isso é Armando. Ele chegou à Arminha para visitar o amor de sua vida. E eles foram para comer, muita comida. Muito boa, saíram. Mas ela era uma filha da Rússia. E ela roubou todas as coisas dela. Passportes, dinheiro, roupas, tudo isso. Então, quando ele voltou ao hotel, ela descobriu que não havia nada no hotel. Ela sumiu. Então, depois, ele foi para um hotel e conheceu muitas pessoas internacionais. E ele pediu ajuda com eles. E eles ajudaram eles para pegar um outro passaporte. E depois, ele voltou para Califórnia para conhecer um outro lugar melhor, eu acho. E o que ele fez com o outro lugar? E o que ele fez com o outro lugar? E o que ele fez com o outro lugar? E a família do outro lugar? Comissão, vamos lá. E a família do outro lugar? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso também. Isso é divertido. Você pode ver? Ação! Ok, meus amigos foram having fun nesta camp. Ok. E eles encontram algumas pessoas procurando rox próximo. Ok, então eles encontram uma coisa que eles pensaram que era aquele animal. Ok, então eles batem aquele animal e eles ate aquele animal. Ok, então eles eles tomaram esse animal esse animal e eles decidiram fazer um diner para oferecer um diner a sua família. Sim. Depois disso, Aoni, que é o Big and Pink, ela começou a dormir e e semanas ela se tornou um homem. Ela se tornou um homem. A bag! Ah, a bag! Ela se tornou um homem. A outra história é como você pode transformar uma mulher em um homem. E é isso que você não pode assistir Disney movies. Love it. So, please, don't watch the movie. Good job. Alright, next group. You can just stand up there. Go for it. Yeah. Good job. Weird, I like it. E se vocês não sejam bem quietos. Você tem o tempo para preparar. Action! Mostra de uma vez, não era eu. A gente que era Iron Man. A gente que era uma música chamada Blah Blah. Mas, para capturar a heart, ela tinha que ser uma mágica. Carajé. Mas, a doutora... Ela era uma doutora. Ela disse que a única maneira que ele conseguia pegar a mágica Carajé seria se ele ganasse um maratão. Ele ganhou o maratão. Ele ganhou o primeiro lugar. E então, ele conseguia pegar a mágica Carajé. Ah! Quando eles começaram, não foi suficiente para a mulher. Ela disse que queria uma briga de sua mãe. E ele tinha que selar a natureza da liberdade. Então, ele voltou ao Salvador. Com a doutora. Então, ele falou com a doutora. Como eu posso selar a Statua da Liberdade? Então, ela fez o trabalho. Ok? Ok. A espécie, a magia Black. A espécie, a magia Black. 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 A magia Black 사랑. A magia Black. A magia Black. em todos os lugares que ele tinha ido, ele tinha ido a correr. Então, um dia que ele tinha ido atrás da igreja, ele encontrou uma pessoa, um amigo, que lembra o tempo da vida dele, e no momento, ele percebeu que, ah, não, está confusado. Y não, mas rất vindo, nós estamos em frente, nós estamos em frente! He did! Eu me mirof, meu celular. Não, 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 eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Isso é bom! Inappropriate é bom! Ok, eu vou fazer isso! Ele conheceu um amigo na Briga E o amigo lembrou da história que aconteceu no início Quando eles eram as teenagers Quando eles usavam muito de weed juntos Então ele descobriu que tinha uma ideia Por que não ir para as montagas agora e ter uma reunião? Então ele disse, desculpe, eu não posso ir agora Porque eu tive que pegar o meu bebê E ele descobriu que ir para as montagas Para ter uma tinta Isso foi uma parte dessa história Assim que ele liga a cigarro Ele percebeu que ia acontecer A parte da sua... A gravidade da sua irmã Então ele começou a correr E ele viu na Briga Um... As pessoas caminando bicicletas Então ele ganhou uma bicicleta E ele carrega mais rápido e mais rápido E ele conseguiu fazer isso Ele conseguiu fazer isso E ele é o presidente do seu pai Ele conseguiu fazer isso Ele saiu a bicicleta Ele queria fazer isso Eu gostei Eu gostei Nãoivamente me faz fame Meu sonho. Meu sonho. É sobre três amigos. Eles conheciam Zika. Eles têm um sonho. Eles têm um sonho para conhecer Zika. E... Os caras vêm para Santa Claus. E eles disseram... Eu quero conhecer Zika. Porque ele é um sonho para jogar soccer. E Santa Claus disse... Mas esse sonho é tão espacial para mim. Como eu vou pagar por isso? Mas se vocês tiverem esse sonho para Zika. E meu nome. Eu posso viajar para vocês. Para o Brasil. Então, eles viajar para o Brasil. E ele é um sonho. E o nome dele é Beatrix Kitto. Beatrix Kitto. E ele é um sonho. E ele é um sonho. Sim. E ele é um sonho. Ok. Então, Zika estava tão feliz. Eu inventei ele para assistir um jogo. Sim. E ele disse... Sim. Sim, sim. Beautiful. I got to meet her. Good job. Would you like to go or should we skip your group? Go. Go? Okay. Action. Solo. So, the title is... I don't know what to do with my brother. So, this is Hannibal Jr. and Hannibal Jr. once, a long time ago, had to to solve his problems. So, he came back to his hometown where he finally met his family. Ah, so, this is Emily, his mother. She's so happy. Isn't she? So, there... It was Christmas Eve and he was very, very excited to show his brother his gift. So, ah, there's a problem here. Hannibal had a fight with his brother before he can move out of his family house. So, ah, when he finally met his brother, he gave him a perfect day and at night he gave him his present and it was a short, sharp night. and, ah, he hurt him and stabbed him in the back. Oh! So, he's Hannibal Jr. So... So, he stabbed him in his back and, ah, killed him. and after this he... How can I say that? He sliced it in small pieces. Sliced him. So, he sliced it in small pieces and make his body the film if his organs and his organs and flesh. So, this is a big one. A golden big one. And he eats everything by himself. They made so happy to eat it. Wow. I'm never eating a pastel again. Now I know what you put in them in Brazil. I'm afraid. I hope you guys can see. Sorry. Yeah. Cool. Alright. Action. Title. Really? Beautiful. You know about Europe. Anyway. He's from... Yeah. This is called... Tasting Brazil. Mmm. It was about a time a sniper called... Artie. Right? Artie. And he was a master of martial arts. Yeah. And the only... The only fight he didn't know was... Capoeira. Capoeira. Mmm. So... He decided to come to Brazil to learn. Yeah. And as he arrived here, he made many friends because... Yeah. Yeah. Brazilian are really friendly. Friendly. So... Yeah. And as he used to train, like... Under the sun, his brain boiled and... He went crazy. Yeah. He freaked out. He freaked out. Yeah. So... What did he do? Yeah. So... As he freaked out... Yes. He... started to... Kill... His friends... From Brazil... And... And hit them. And make Bobby kill out of them. Yeah. 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 But he regretted it. Yeah. He went sad because he lost his friends and stuff. Yes. So... He decided to go to church and pray for that sauce. Yeah. Wow. But... He was still hungry. Yeah. So... He killed the people of the church. Oh my God. And he fed them again. Why? And then he became addicted to human flesh. That's true. Fly and handle. Nine new deals. That's... That's intense. I like it. Alright. Our last group. You guys are up. Okay. So... Our story is called... Jumper. Jumper. Yes. And it's about a guy who received a letter and he was at 30,000 Hogwarts letter. He decided to go to this meeting that he was in Haiti and he decided to get the boat to go there. So he got a boat. But... In the middle of the trip he discovered he had powers. he discovered he could transport things out to anywhere. To any place to want to. Whoa! So... He did it. He had like cheetah powers. Like he could run very fast and jump. Okay. So... He did it and he jumped. in the middle of the travel to the meeting he decided to cycle across the bridge. The bridge. To see the beautiful build. And then he jumped again to the beat. And the meeting was... the new X-Men guys. Whoa! They all have powers and they want to save the world. Whoa! Whoa! Beautiful! That's right, in your hands. All right. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.